Distrito de Moraes de Almeida, no estado do Pará. Um grande polo aqui da atividade madeireira. A gente vai pegar daqui a pouquinho a Transgarimpeira. Vamos lá em direção ao Creporizão. As obras estão bem adiantadas da BR-163, da pavimentação dela. Grandes trechos já estão concluídos. Bem legal, a gente ficou aqui ano passado, em 2010. Agora é ano de 2011, mês de outubro, dia 6. Visão geral, depois a gente pega a avenida principal. Ah, que bomba! Atividade total. Abraços!